Foi bom te ver, saber que você é feliz, impossível te esquecer. Lembra você, parece um dom, foi um lindo amor, pena não sobreviver. Quando a vida me iluminou, a minha luz era você. A namoradeira, no escuro da sala, te ando e beijando de segunda a sexta. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Agora é cada um, cada um. Foi um lindo amor. Pena não sobreviver, quando a vida me iluminou. A minha luz era você. A namoradeira, no escuro da sala, te ando e beijando de segunda a sexta. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Agora é cada um, cada um. A namoradeira, no escuro da sala, te ando e beijando de segunda a sexta. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Agora é cada um, cada um. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Um fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Tchau, tchau.